Arrochando dó Arrochando dó Marangaba da Bahia Essa serrinha aqui Me deixa aí meio segura Marangaba da Bahia Marangaba da Bahia Marangaba da Bahia Eu não sei, mas está quase um dia Vai ser seco em meio de ar Marangaba Vai dar um pouco Som nas ROV Marangaba Está descida, galera. Está descendo de Itacoarandi para Marangaba. E essa serra, esse picorô aqui. Não temos de rota hoje, né, galera? Então está bem, meus queridos. Descrito aí. Vamos ver coisas diferentes nesses vídeos de hoje. Notas diferentes. Fernando David. Forte abraço. Alvarqueiro. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Vamos lá. 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 Vamos lá.